E aí, Game Maniacos do Youtube, é quem fala é Matarazumitsu, galera, trazendo pra vocês aqui de novo no canalzinho o nosso querido UFC. Eu estarei jogando aqui no Playstation 4, galera, e continuando a nossa gloriosa carreira aqui do Bruce Landa. É isso aí mesmo, estou jogando no modo carreira. E já queria deixar dois avisos, o primeiro aviso é pra galera que está chegando nova aí no canal. Se gostar do conteúdo, meu amigo, não esqueça de se inscrever, pois assim você não perde nenhum vídeo que sai no canal todos os dias entre 8 e 10 da manhã, tá ok? E que também queria agradecer a força aí de todo mundo aqui com a série de UFC, muita gente está gostando, está curtindo aí as jogatinas aqui do Matarazzo com o nosso querido Bruce Landa. E antes de mais nada, galera, queria mostrar pra vocês a parte de opções aqui, ó, que muita gente pediu pra mim aplicar na estamina do nosso personagem, que é o Bruce Lee, né? Nosso lutador. E eu apliquei, galera, vou mostrar aqui pra eles pra baixo pra vocês, ó. Deixa eu mudar aqui pra baixo rapidão. Aqui é todos os atributos dele, né? Os pontos que você ganha depois que você realiza os treinos, tá ok, galera? Por isso que é muito importante pra quem vai jogar fazer os treinos, entendeu? Não pule a parte dos treinos porque você ganha aqueles pontos e os pontos são importantes pra você aplicar aqui no seu personagem, no seu lutador, tá ok? Eu apliquei um pouco aqui na vitalidade da perna e apliquei um pouco de pontos na resistência, tá ok? Então bora que bora, galera. Vamos lá pra luta now. Lembrando que é a final, hein, galera. Chegamos a final aqui das preliminares aí. Vamos ver depois desse torneio se a gente já chega no UFC, né? Então vamos lá, ó. Pressão em X para avançar até a luta final. Então bora que bora. Já pega sua coca, pipoca, senta aí e vamos lá, galera. Vamos ver a final aí, hein. É, não temos ninguém que treine 10 mil chutes, mas temos homem que treina um chute 10 mil vezes. Frases do nosso querido Bruce Landa. Como sempre nos loadings, né, galera? A gente tem algumas frases de lutadores, né? Do UFC. E como vocês puderam ver aí, uma frase do nosso querido Bruce Landa. A seguir, uma luta da divisão de pesos pena do UFC. Ó, já temos até os narradores já, hein. Ladies e gentlemen, these two fighters will be competing tonight in the octagon to determine who will be the winner of this season's ultimate fighter. And now, this fight is three rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a karate fighter, holding a professional record of six wins, three losses. He stands, five feet, five inches tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Paris, Clarence, the gentleman. Tá aí então o lutador Bastian Duran da França. E lá vem ele, galera. Bruce Landa aí no octagon, ó. Já fazendo o seu aquecimento tradicional. E aí, é isso aí, Bruce the Dragon Lee. Ives Lavigne é o árbitro. Vamos lá para a grande final. Gol, vamos lá. Uh, já tomou aí, bigodinho. Sente aí. Toma aí na cara. Opa, tomamos também. Toma aí, bigodinho erótico. Nossa, já tomou. O ponto fraco dele é o gancho, galera. Já vimos que o bigodinho não cuida do queixo, hein. Ó, já tomou outro. Então vou aplicar o gancho. Ó, tomou mais um, hein. Mais um pé. Daí na cara de esquerda, com a direita. É isso aí, Bruce Landa. Vai a final, Bruce Landa. Agita, galera. Agita que é para galaria pura. Eu tomei. Caraca. Agora eu tomei. Calma. Opa. Calma aí, Bruce Lee. Levanta, levanta. Boa. O negócio é o gancho. Mas o chute está entrando também, ó. Na troca de golpes. Sequência de golpes. O corte está piorando, hein. Sangrando bem. Soltou um offer cut na cabeça dele. Isso aí. O bigodinho já está sangrando. Tomou mais um chute. Tomou mais um chute. Aí, já era. Vai. Já tomei. Já tomei. Partiu para cima, Bruce Lee. Levanta, levanta. Levanta que o Bruce Lee quer mais. Está arrebentando o lutador. Estão saindo na pancada. Já era. Apagou. Apagou, meu amigo. Pode comemorar. A galera pediu um nocaute na final. Está aí, galera. Bruce Lee, olha. Finalizando com estilo. Mais um gancho, que é o ponto forte do Bruce Lee no queixo. Apertando o botão de desliga, olha. Nossa senhora. Apagou o bigodinho erótico, olha. Tomou. É, cara. Ali o queixo ali é o botão de desliga de qualquer lutador, galera. Por isso que o cara tem que defender bem ali. Olha a Ariana Celeste lá atrás, olha. Hum, que gata. Passando a flama. E a galera vibra. E a galera vibra. Porque o povo gosta lá. Parabéns por vencer o torneio do Ultimate Fighter. Boa sorte no UFC. Agora você tem 9.300 fãs. Que isso, amigo. Tem quase a quantidade de inscritos no meu canal, já o do Slender. Então está aí, galera. Vamos ver aqui. Vamos apertar o X para avançar. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Como vocês viram, a gente venceu a final aí. Ó, quanto durante. E vamos ver o que irá acontecer agora. Vamos voltar à academia. Mais um load. E quantos mais altos forem os atributos de ataque e finalização, mais rapidamente o lutador conseguirá executar uma finalização. Tivemos uma luta tranquila até na final, hein, galera? Bruce Lenda encaixando bem os golpes, variando bem os chutes. E os ganchos acertando que nem uma dinamite o queixo do adversário, cara. Esse é o Bruce Lenda. Vamos passar essa parte da cena que não pode postar, galera. Mano, parabéns. É, ou não, né? Eu achei que tínhamos, galera. Mas ainda não temos. A gente tem que treinar realmente para ganhar aqueles pontos, eu acho. É como a gente ganhou a luta final, né? Sei lá. Deixa eu olhar só a parte de movimentos. Tá, edição de movimentos. Não, não, não. Volta, volta. Ah, é para editar os movimentos do jogador. Pode crer. E o rock tocando, ó. Ele estava morrendo. E o rock tocando, ó. Cartazes do profissionador. Vamos olhar nisso? Vamos ver se a gente tem patrocínio já? Eu acho que não, né? É, por enquanto não temos nenhum profissionador ainda, hein, galera. Como ninguém patrocinou o Bruce Lenda ainda, pô. Cadê os chineses vendedores de pasta de flango? Para patrocinar a gente, pô. Mas eu acho que a gente tem uma oferta de luta. É, como está aparecendo lá. Quer ver? Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Notícias, tal. Vamos... Não, não, não. Sai, não. Não é para sair, não. Não sei lá. Quase que eu faço merda aqui. Vamos pressionar X, ó. Para exibir a oferta de luta. Vamos ver. Então a gente tem um desafiante aqui, já, ó. Já estamos no UFC. É... O desafiante é Dalek Acosta. Lutador de Taekwondo. Olha, venceu o Ultimate Fighter é uma coisa. Mas agora você terá de enfrentar o Dalek Acosta em sua primeira luta do UFC. Ele está em melhor posição, portanto fique atento. A gente pode aceitar, hein. E agora? Vamos aceitar, é óbvio. O Bruce Lee não foge nunca. Ok, mano. Deixa eu pular essas partes sendo bloqueadas, né. Senão, para não dar problema. Vamos ver o que irá acontecer, hein. Então, aqui, galera, a gente vai encerrar o vídeo. Porque está mostrando ali para a gente avançar para o treino. É... Dessa vez eu vou deixar uma luta só, galera. Porque daí encerra essa primeira fase, né. Do modo carreira, a gente disputou a final. Fomos campeão, como vocês viram. Ganhamos até um troféuzinho e tudo mais. Mas foi uma luta realmente bem tranquila. O adversário não impôs muita defesa para a gente, né. Como vocês viram no vídeo passado, a gente teve mais um cara mais casca grossa, né. Vamos dizer assim. Mas o Bruce Lee está bem treinado. E ele veio com tudo aí nessa final, cara. Os ganchos dele pegaram como uma dinamite no queixo do adversário. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente fica aí aguardando, então. O próximo vídeo aí será essa luta aí contra o lutador, o Acosta aí. Tá ok, galera? Então, muito obrigado a quem visualizou o vídeo aí, galerinha. Meu muito obrigado, meu de coração. Quem quiser deixar o seu comentário, amigo. Fique à vontade. Tá ok? Pode comentar aí o que você achou do vídeo. Se você quer que o meu atraso melhore em alguma coisa, deixa aí o seu comentário. Tá ok? Que eu sempre leio todos e respondo todos também. Tá ok, galera? Então é isso. Tenham todos um ótimo dia, galera. Fiquem com Deus. E fui, galerinha. Valeu!